Até hoje ele te surpreende? Super! Toda vez! Toda vez! Essa é uma coisa muito curiosa, né? Você falar assim, que uma vez eu tava conversando com o Breda também e aí eu falei sobre o Luiz Alves, né? Pô, o Luiz Alves ainda te surpreende, né? Ele fala, meu, me surpreende todo santo dia! Exatamente! No pragmatismo, na forma de pensar... É um MBA por dia, assim, é muito privilégio poder ter crescido, né? E trabalhar com ele e, pô, ser a sucessora desse negócio, né? É um MBA por dia! Conta aí uma coisa que ele surpreendeu recentemente, assim... Ai, cara, não sei se eu vou lembrar, mas acho que pandemia foi muito marcante pra mim. Eu comecei a investir em 2008, né? Mas querendo ou não, você não entende direito. Eu comecei a investir com 14 anos, você não tem a real percepção, né? Querendo ou não, era um dinheiro que ele me deu pra investir. E ele entrou em março pra mim e, porra, logo depois veio... A gente sabe o que aconteceu, a crise do subprime, enfim... Mas, profissionalmente, eu nunca tinha vivido isso. Então, 2020 ensinou muito, porque eu já tava mais à frente da administração do negócio, enfim... E teve determinado dia... A nossa maior posição é Unipar hoje, né? Dependendo da cotação, chega até 40% da carteira. Então, quando ela bateu 14 reais, eu vi pela primeira vez, de bi a mi. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. E eu olhei pro lado e falei, não é possível que ele tá tirando o cochilo da tarde. Ele, mas por que você tá olhando isso? Só pra explicar o pessoal de casa, assim... O Luiz Bartos tem vários bilhões de reais na bolsa. E na pandemia, como as ações todas caíram aí 40%, 50%, ele saiu de bi pra mi pela primeira vez. A Luiz ficou desesperada. Aliás, ela contou isso pra mim numa live, né? Falou assim, ó, a primeira vez que eu tô contando isso é pra você aqui nessa live. E o Barsi, ele tem a tradição de tirar o cochilinho na tarde. Tem. Sagrado. E assim, nada mudou na rotina dele. Nada mudou. E é impressionante o sangue frio. E como nesses momentos, o cabelo branco conta muito, né? Tem até um ponto importante, né? Assim, como manter, né? Assim, como é que você vê? Como manter? Porque acho que a principal dificuldade das pessoas físicas em geral, né? Das pessoas em geral, é manter essa convicção quando o barco chacoalha muito, né? Assim, é que essa maior convicção e maior dificuldade que o investidor tem, né? As pessoas constroem muita convicção quando a bolsa sobe, né? Mas tem muita dificuldade de manter a convicção com a bolsa caindo, né? Como é que você vê isso, assim? Como construir e manter essa convicção quando a bolsa tá tão largada? Você tá lutando contra a sua própria natureza. A natureza humana, né? Então, no seu cérebro, a região que é ativada quando a gente fala de dinheiro é a mesma do medo. Tudo que é instintivo. Então, querendo ou não, você tem que lutar contra os seus próprios sentimentos. Investir em bolsa é isso. Você tem que estar preparado. Saber que você tem que estar preparado pra anos, meses, só apanhar, né? Então, pô, você tem aí quantos gestores que não eram heróis há 2, 3 anos atrás. Pô, e hoje estão sofrendo pra caramba, sabe? Viram chacota em grupo de WhatsApp. Você fala, cara, respeita a história do cara. Você acha que você com 2, 3 anos de bolsa sabe mais do que quem tá há 40 anos? Você tá há 6, 7 anos com o Luiz Alves, né? Desde que você conhece ele, né? Sim. Qual foi os dois maiores aprendizados que você teve com o Luiz Alves? Cara, isso aqui foram duas coisas que mudaram pra mim. Assim, pra mim é nítido. É nítido um negócio que é espetacular e o Luiz Alves faz isso de forma automática. A soma do humor do Luiz Alves com o humor do mercado é uma constante da física. É sempre igual. O humor do Luiz mais o humor do mercado é sempre zero pra ser preciso. Então, quando o mercado tá pessimista, ele tá otimista. Quando o mercado tá muito pessimista, ele dá pulo de alegria no escritório. Quando o mercado começa a ficar otimista, ele começa a ficar preocupado. Porque ele sabe que a maioria vai perder muito dinheiro. Então, eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei, né? Então, eu nem sei o que tem que fazer, mas até ao contrário do que eles estão falando. Então, é igual aquele cara, assim, que você vai, né? Ele usa muita analogia de jogo, né? E já usou muita analogia de correia de cavalo, né? Sim. Então, tem duas estratégias pra você tentar acertar um pouco mais na correia de cavalo, né? Primeiro, o mais difícil, que é você identificar um cara que entende muito de cavalo, né? O cara tá sempre lá e o cara aposta no marrequinho e ganha. Aposta no amarelinho e ganha. Você vai e aposta junto. O cara vai no amarelinho e você vai no amarelinho. Você vai no amarelinho. Essa é a rémora do tubarão. Exato. Só que, porra, você identificar o ganhador é um em mil, um em dois mil. É difícil achar o cara. Por outro lado, pessoas ruins têm pra caramba, né? Viciadas no jogo. Tá cheio de gente ruim. Então, você identificou lá que o cara é um cara ruim. Ele aposta no amarelo, você aposta no azul. Ele aposta no branco, você vai no preto. Ele aposta... Então, você faz o contrário. Você vê o cara ruim, é muito mais fácil. E no mercado financeiro, as pessoas, os participantes do mercado, a maioria é ruim. Então, se você conseguir ter uma boa consciência do que é o consenso, você vai lá e foge dele. Então, as pessoas acham que a bolsa vai voar. Não. Então, pode ficar esperto que talvez não vá voar, não. Vou reduzir um pouco de bolsa aqui. Agora vai colapsar, vai para zero. O Brasil vai virar Venezuela. Esquece. Então, pode apostar lá do contrário. Então, acho que isso... Essa tranquilidade psicológica, essa força de espírito do Luiz foi o que mais me impressionou. Porque o Luiz Alves entende mais de balanço que os caras de análise de crédito lá do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Não, não entende. Não olha na mesma profundidade. Então, o Luiz Alves tem um entendimento sobre macroeconomia mais do que os economistas que a gente lê todo dia. Não, não tem. Faz conta de cabeça mais rápida do que os caras lá dos matemáticos da Áudio. Não, mas o que ele tem que os outros não têm? É... O espírito. É outro nível. É outro papo. É outro... É outra... É... Eu acho que é o psicológico, né? Vamos falando num nome mais orgânico ou psicológico. Sem sombra de dúvida. Isso daí, esquece. Você não vai copiar ele de nenhum. Você só observa e admira. E contempla. Não tem o que fazer. Mas o negócio você acha que se desenvolve, não? Desenvolve. Ou não desenvolve. Desenvolve. Alguns podem desenvolver. A maioria não vai desenvolver.